Olha lá aquele carrinho lazer, rebote Pode ir? Esse barulhinho do pica-pau é quando pode ir Ok, obrigado muito por isso, vamos lá Ok Eita Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Qual que a gente compra? Easy pass? Não, né? Bom? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 1.000 folhas 1.000 folhas Obrigado. Obrigado. Obrigado.